Fala aí, Levi, você por aqui, meu amigo. Vamos fazer um vídeo sem pauta, sem nada. Eu vou pegar você agora com as calças na mão. Colocando um protetor de cárter. E aí, tá? Certo? E vamos pegar uma carona então no protetor de cárter? Vamos lá. Você já sofreu muito com o protetor de cárter, Levi? Sofre não, sofra ainda. O protetor de cárter é um bichinho ardido. Fala sério, né? É complicado porque às vezes a pessoa amassa o protetor e aí fica fazendo barulho o carro. Fica batendo no motor. Fica um monte de problema, né? Sabe uma coisa interessante que outro dia eu estava questionando, eu estava no almoço até com o pessoal de um fabricante, e eu perguntei, poxa, mas que mesquinharia é essa? Por que meu carro saiu sem protetor de cárter? Sabe o que eles responderam? Porque o seu carro, na hora da deformação, na hora da colisão, o motor tem que sair por baixo. E se eu colocar um protetor de cárter no seu carro, esse motor pode não sair e colocar a sua segurança e da sua família, das pessoas em risco. Interessante. Então, eu fiquei pensando, porque já, cara, não tem ponto de fixação. Não tem como colocar. O meu carro já está lá com, vou dizer assim, com a fralda aparecendo. É louco para ter a fralda rasgada. E, sem chance, cara, não vou pôr. O protetor de cárter, às vezes, é legal, mas pode colocar segurança e risco, né? É, essa informação é importante, porque se o projeto do carro já é para não existir o protetor, se você alterar o projeto, lógico, vai dar algum problema. É, pode colocar, então, pode, em vez de ajudar a prejudicar, né? Exatamente. O que é um motor por uma vida, né? Deixa o motor arrebentar e deixa a sua segurança. E mesmo se arrebenta o cárter, dá tempo da pessoa parar antes de não estar, né? Porque a luz de óleo vai acender, vai vazar óleo. Se for uma pessoa atenciosa, ela não vai permitir que o motor estrague, né? E aí, quando que for um cárter, cara, isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? Difícil, né? Difícil, né? Meu, faz muito tempo que eu não vejo. E cada carro tem uma aplicação, né, doutor carro? Carro cross é para andar na trilha, andar no barro. Carro urbano já tem uma outra aplicação. Você não vai querer andar com o New City, porque não é estrada de terra, né? Daquelas pedras de cachoeira, né? É, então, você tem que escolher o carro certo para a tua aplicação, que você vai usar. E aí, tivemos agora um tópico maravilhoso, e esse vídeo vai se chamar Protetor de Cárter, sim ou não? Isso aí. Beleza, até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.